E aí meus queridos, tudo bem com vocês? Eu tô muito bem! O vídeo de hoje será mais um petisco pra você ter de opção pra fazer com seus amigos. Tá curioso? Então deixa o play rolar e vem comigo! Lembrando que todos os ingredientes estão na descrição do vídeo. E agora mudamos o cronograma do canal. Toda terça uma receita e quinta e sábado um vlog. Beleza? Então fique ligado, se inscreva e ative as notificações. O petisco de hoje será o bolinho de batata com bacon. E o primeiro passo é a gente tirar a pele do bacon. Lembrando que essa pele você pode usar pra fazer um feijão. Colocar aí na sua feijoada nessa época de frio que fica muito saboroso. E aí 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 A cebola iremos picar em cubinhos pequenos, ou o famoso brunoise. A cebola iremos picar. As batatas, depois de lavada, vamos descascar e ralar no ralo grosso. A variável da nossa receita é a farinha. Por conta do tamanho do ovo, você vai usar mais ou menos farinha. Então, coloque sempre aos poucos. Música Música O óleo não deve estar muito quente, pois senão a batata não cozinha e vai ficar aquele gosto de amido. Então, um óleo brando, um óleo médio, não frio e nem muito quente. Beleza? E se você ficou até aqui, não esquece de deixar o seu like e se inscrever em nosso canal. Também mande para o seu amigo que vai fazer essa receita para você, ou chame para comer na sua casa. E fora isso, vem comigo! E se você ficou até aqui, não esquece de deixar o seu like. Se você ficou até aqui. Tchau, Tchau. É isso aí